Meu Deus, aqui é lindo. Eu achei que era uma coisa assim, diferente, mas é tipo... Meu Deus! A Cat já tá aqui comendo dela, o Eric também. Oi, oi, gente! Tô aqui na casa da minha amiga, a gente tá se arrumando pra começar o nosso final de semana, então vamos gravar tudo pra vocês. Amanhã, não sabemos pra onde nós vamos, ou comino ou gozo, são duas ilhas. Hoje nós vamos para Medina, a antiga capital de Malta, onde fizeram alguns takes de Game of Thrones. É muito legal, porque tem toda uma história, tem todo um enredo de ser agora a cidade do silêncio. As pessoas... Eu fiquei assim, gente, mas vamos montar um roteirinho de lugares que a gente vai passar. Aí a minha amiga, não, o legal é a gente se perder pelas ruelas de Medina, as vielinhas. Então a gente tá indo assim... Esse final de semana foi um pouco caótico, mas até que organizado. Já o final de semana que vem vai ter tanta coisa legal, porque nós temos três aniversariantes, vocês vão conhecer nesse vídeo. Meu irmão, que é na segunda-feira, tem mais duas amigas, que é na terça e na quarta. E é feriado em Malta também, então a gente vai aproveitar muito, a gente vai ir pra muitos lugares. Nós estamos querendo visitar a Popeye Village, então... Se você quer ver tudo isso, se você quer fazer parte, acompanhar... Segue aí, né, gente? Vamos estar se inscrevendo, vamos estar curtindo o vídeo, comentando... Né? Interações. E é isso. Beijos e let's go! Gente, a gente tá num parque... Ah, na verdade a gente não sabe, a gente chegou agora aqui em Medina. Olha, as cigarrinhas, acho que é já pra o outono, né? As chuvas. Nossa, tem muita... Tem esse negócio aqui na frente, eu não sei o que é. A gente tá dizendo chegar na parte real mesmo, que tem... As partes do Game of Thrones. Meu Deus! Ai, que lindo! Gente, que lindo, sério. Não tem um leixinho no meio dos trens? Tudo muito limpinho. Oi! 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 Tem um leixinho no meio dos trens? Ah, ok, ok. Tem um leixinho no meio dos trens? Ah, ok, ok. Obrigada. Obrigada. Eu gostaria da noite. Ai, sério. Olha, eu não moraria, mas eu acho tão lindo. Imagina, chega mesmo, como que era as pessoas morarem num lugar desse, tipo... Ai, a menina sai ali com o vestidinho todo rodado e aparece, assim... Ai, a gente tá ficando fofinha. O que mais me chama a atenção é as sacadinhas e as portas. O que eu entendi é que aqui era a capital de Malta. Depois de muito tempo, quando passou a ser lá em Valeta Capital, aqui ficou vazio. A gente tem que falar sempre um pouquinho, um tomzinho mais baixo, pra gente viver, né? A experiência, né? Nem muito uma regra, mas pra você viver a experiência mesmo. Praticamente todas as pessoas que moravam aqui foram indo, se distribuindo pra Valeta, por exemplo, que virou a capital. E, se eu não me engano, acho que são 300 pessoas só que moram aqui em Medina. A gente tava conversando aqui que, se fosse no Brasil, né? A gente já ia ter... Já ia ter uma galera de cosplay, já ia ter uma galera vestida. Coisa pra tirar foto, escultura de dragão. Já ia ter tudo, gente. E eles são muito, tipo, minimalistas. Tem algumas plaquinhas que tá escrito, tipo, Game of Thrones. Ou alguma coisa bem simples, singela, só pra, tipo... Ah, passou por aqui, é isso. Se fosse no Brasil, eles iam usar, tipo, o espaço inteiro pra fazer dinheiro. Gente, eu falei que era uma questão de viver a experiência, mas não. Então, realmente, ó, tem umas plaquinhas aqui. Então, é tudo bem baixinho. Uma conversinha, assim, não muito brasileira, que a gente fala gritando, né? Vocês sabem disso. Então, tá sendo bem complicado a gente falar nesse tom, assim. Mas tem plaquinhas espalhadas por todas as vielinhas que a gente entra. Aqui tem restaurantezinha, gente. Então, vocês não precisam ficar, ai, ai, eu não vou ter onde comer, vou ter que levar lanche, vou ter que levar isso, não. Aqui tem vários restaurantezinhos. Vou colocar o preço aqui pra vocês, tá? Esses são os preços. Vai muito do bolso de vocês, né? Tem vários restaurantezinhos e tem umas cabaninhas também que vende, por exemplo... Como é o nome, amiga, daquele típico daqui, o Pastiz. Então, tem vários aqui espalhados. E é isso. Sabe o que eu penso quando eu olho essa paisagem, gente? Eu já imagino... Sabe aqueles efeitos de ondinha de calor passando? E a música do Clone e o Caminho das Índias. É isso que eu imagino. E a minha amiga, ela tá com o vestido perfeito aqui, ó, pra sear pra Prajade. É o meu mesmo nome. Gente, a gente tá aqui no ferry. Meu Deus do céu, é muito grande. Gente, que medo. Gente, é muito grande. Eu achei que era uma coisa, assim, diferente, mas é, tipo... Meu Deus! É a própria Arca de Noé. Tô um pouco louca, mas... Whatever. Relevem. Parece que eu tô acabando o mundo e eu tô entrando numa embarcação segura. Eu espero que seja segura. A minha amiga ali, ó. Cara, parece que você... Ah, olha isso! Ainda que... A gente é assim, ó. É bem caótico. Se a gente fosse um piso, alguém não teria passado tudo bem. Nada. É... Pra vocês saberem. O ticketzinho, o pagamento, tudo, a gente faz na volta, tá? Então... É, o que a gente acha. A coisa que a gente descobre, a gente fala aqui de novo pra vocês. Mas a gente tá indo, a gente tá seguindo um pouco. Ah, fala sério. Olha a cor dessa água. Gente, parece que é... Não é real. Olha isso. É um azul que não tem como explicar pra vocês. É um azul, tipo... É fake, sabe? Parece que colocaram um filtro aqui e ficou isso. Meu Deus. Cara, muito grande. A gente tá chocada porque a gente não sabe identificar. A gente só tá tipo assim, meu Deus, que gigante, que gigante. Meu Deus, a água. Olha que linda. É que no vídeo não dá pra vocês terem uma noção, mas parece que ela vai fazendo uma mescla de camadinhas de cores, tipo verdinhas, assim. É como se fosse pra você ver o fundo. Óbvio que não dá, né? Porque a gente tá numa coisa muito, muito... Mas dá essa sensação. Olha o que você tá achando. Tô amando, é lindo! Gente, não parece que tem... Você já deu um negócio de... Grande assim, não. Primeira vez. Gente, acho que só na balsa, mas tipo... Tá apaixonada. Não parece. A impressão da idade, você tá literalmente num cruzeiro, assim, sabe? Tipo, tem cafeteria, tem tudo que precisa de um cruzeiro. Tem aqui. Só que é pra gente se deslocar de uma ilha pra outra. E ele vai muito rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. A gente vai pra vocês. Gente, olha que legal. A polpa, não sei como é o nome, tem como é a proa, né? Não sei lá. A proa dele levanta todinho pra que a gente saia na parte de baixo ali. Ali fica uma rampa, sabe? Tá exato de... Olha que... Ai, muito estranho, cara. Então, pessoal... E ali a gente desce. Acho que eles abrem, né? Porque vai entrar aqueles carros ali. Chegamos. A gente vai gravando pra vocês, mostrando nossas expressões, primeiras expressões. Eu acho que essa ilha aqui, ela é bem, bem, bem menor. Tem algumas coisinhas, assim, bem diferente lá de Malta. Em Malta já é bem maior. Tem muita coisa. Aqui, acho que é uma coisa mais praiana mesmo, mais litoral. Gente, começou. Não sei se vai dar pra vocês me ouvirem, mas nessa paisagem. Gente, aí se você não traz nada pra você comer aqui... Tipo, tem galera que traz cooler, traz a comidinha, tudo bonitinha. Aí eles têm esses food trucks aqui. É food truck? Essas coisinhas aqui com várias comidinhas típicas já. E os preços são bons, assim. Por ser uma ilhazinha, né, litoral, só tem eles aqui. Eu achei que os preços estão muito bons. Olha lá, gente. Se você quer comer um pratão, ó, ficar estuicada, aqui já tem, ó. Pratão de comida, ó. Esses são os preços, ó. Gente, a gente pediu um lanche aqui. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Que bonitão! Olha o tamanho, ó. Amiga, você gostou? Rebecca, carne, alguma coisa. Muito bom. A Cat já tá aqui comendo dela. O Eric também. E foi isso, vamos comer. Já, já a gente volta. Beijo! Ah, e o do Eric é veg, gente. Aqui tem opção veg também. Brasileiros raiz, bem alimentados. Todos com seus lanchinhos. Aqui é assim, gente. A gente senta nas pedrinhas. Vamos comendo. Depois a gente tem que fazer essa vista aqui, ó. Ah, vale a pena, até. Achei que seria melhor mais tarde, né? Já saímos, já estamos aqui no nosso barquinho. Todos sentados juntinhos. Indo pras cavernas. Vamos ver como vai ser. Gente, acabamos de chegar aqui em casa. Finalizando o dia com um pastiz. É, pastiz é uma comida original de Malta, né? Amém? Tipo um coraçãozinho. Um coraçãozinho. Uma massinha folhada bem gostosinha. Uhum. Uma massinha folhada bem gostosinha. E foi isso, nosso final de semana. Agora a gente vai, ó, tomar um banho e mimir. Beijos. Deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta. Tudo que vocês comentarem, o Viva Malta vai responder ou eu vou responder. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijão. Tchau.